Oi meu povo, estamos aqui para mais um Tretz Responde, porque como sempre, se vocês estão se questionando aí, existe uma discussãozinha sobre o Atlético, a Tretz vai estar aqui para debater e responder também perguntas que circulam na boca da torcida atleticana, é isso que eu vim fazer hoje sobre um assunto que tem aparecido muito nas nossas lives pós-jogo e também nas redes sociais, principalmente, que a galera anda discutindo em grupos, no Twitter também, deveria o Atlético desistir, largar as copas para focar só no Brasileirão? Verdade sejam ditas, a sequência do Atlético no Brasileirão realmente não tem sido boa, e quando a gente olha para a tabela mais para frente, realmente também não é muito animadora, mas eu vou deixar aqui a minha opinião, tá? Eu, Thaís, torcedora, não consigo desejar torcer aí para o Atlético ser eliminado das copas só para focar no Brasileirão, acho que assim, gente, o objetivo do clube nos últimos anos tem sido as copas, isso está muito claro, claro que no começo do ano foi muito falado, né, vamos em busca do Brasileirão, quando ainda estava muito no começo do campeonato, o Atlético estava liderando ali a tabela, mas o fato que o Brasileirão é um campeonato, né, longo, aí tem muita coisa para rolar, muita coisa acaba acontecendo, e aí, lógico, o Atlético andou se perdendo aí nesse meio tempo, claro, claramente o Brasileirão ali já escapou do objetivo, verdade seja dita que eu nunca acreditei realmente que o Atlético ia em busca do Brasileirão, porque eu acho que para isso a gente teria que ter montado um elenco que realmente, né, conseguisse competir aí para ganhar essa taça, que não é nada fácil, a gente sabe que não é um campeonato fácil de ganhar. Então, assim, gente, já que o objetivo são as copas, já tem sido as copas e realmente é onde o Atlético tem mais chance de ganhar, eu não consigo torcer para que o Atlético saia das copas, porque eu acho que enquanto houver chance, enquanto a gente puder continuar competindo, tem que continuar competindo, vai que a gente consegue chegar em uma final, consegue um caneco, afinal, em 2021, quando ninguém os esperava, chegamos em duas finais, acabando ganhando um título e a gente escapou do rebaixamento ali nas últimas rodadas, quase nos últimos jogos mesmo, e no fim saímos felizes, valeu a pena, eu acho que todo mundo aí, né, não vai dizer que não valeu a pena ganhar aquela sul americana. Só para deixar claro, gente, não estou feliz com a situação do Atlético no Brasileirão, acho sim que o alerta tem que estar ligado, isso eu acho que a gente tem que realmente estar ali com esse alerta ligado, mas também não acho que estamos ainda caminhando aí para o fim do mundo, acho que tem muito campeonato ainda, muita água para rolar, o Atlético pode acabar conseguindo aí, talvez ficar aí nessa zona, né, no meio de tabela que a gente já está ficando, mas se puder continuar nas Copas, com esse foco nas Copas e talvez chegar aí numa final e conseguir uma taça, por que não? Eu vou continuar torcendo muito para que o Atlético chegue ainda em uma final esse ano. Se for para o Atlético cair nas Copas, que isso aconteça aí naturalmente, né, que seja ali jogado em campo mesmo, vamos enfrentar agora o Vasco hoje, então, né, já vamos ver aí como é que vai ser em uma dessas Copas, mas enquanto houve a chance, acho que o Atlético tem sim que estar jogando, sem falar que acho que as Copas, querendo ou não, acabaram sendo aí uma injeção de ânimo, né, porque a gente, o Varine, conseguiu nos salvar nas Copas, então tem sido também uma injeção de ânimo nos jogadores. Acho que se acabar acontecendo talvez aí uma tragédia muito grande, assim, os jogadores também não sei se vão, nossa, focar no Brasileirão e ficar super animados em salvar o time. Então, ao mesmo tempo, tem esse lado emocional dos nossos guerreirinhos, que a gente sabe que não anda muito bom, né, então acho que enquanto houver essa injeção de ânimo e nos mata-mata, se a gente tem que continuar, sim. Outro fato também, como eu mencionei, como nos últimos anos o Atlético tem focado nas Copas, o time aprendeu a ser mais copeiro, aprendeu a jogar as Copas, acho que isso tem nos ajudado bastante também nesses últimos jogos e é uma coisa que o Atlético foi ganhando com o tempo, né, ganhando essa casca para saber jogar esse tipo de campeonato e, gente, não tem como. Eu vou continuar torcendo, sim, para o Atlético conseguir ir avançando nas Copas, mas, claro, também não é para largar o Brasileirão de lado por conta disso, não acho que o time vai fazer isso, tem que prestar atenção ali e ligar um alerta, mas enquanto puder ir chegando, talvez, em finais, e quem sabe, porque não, né, sonhar não custa, né, minha gente, ganhar um caneco. Esse sonho, enquanto ele tiver 1% de chance, eu vou estar aqui sonhando junto, tá? É isso, mas alerta ligado, sim, no Brasileirão, não é para largar tudo, mas nem por isso desistir das Copas. E vocês, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários sua opinião e argumentos para isso também e a Tretz está aqui sempre para responder vocês. Tem dúvidas também já deixa aí nos comentários que pode ser tema de um próximo vídeo. É isso, até mais.